Oi meu povo, apareci aqui agora, estava dando entrevista para o Globo Repórter e agora estou ensaiando, mais tarde tem TVZ com Xander Avião e Zé Vaqueiro eu quero todo mundo lá E Juliette apareceu lindamente com o vestido da marca Amissimada longo florido com borboletas no valor de R$ 579 vestido usado para gravar o Globo Esporte Juliette já provou várias vezes que não gosta de esbanjar muito econômica, ela gosta de economizar cada centavo e aliás, a maioria das coisas que ela usa é tudo ganhado para fazer propaganda tudo que ela usa esgota imediatamente após a Juliette fazer entrevista e ao ar, então após a divulgação bate o recorde e vende instantaneamente os anunciantes brigam para Juliette usar um dos seus looks E aí, o que vocês acharam desse vestido florido com borboletas? vocês usariam ou não? deixa aqui embaixo nos comentários e corre aqui para assistir os nossos outros vídeos do canal lembrando que já já tem festa de A Fazenda e eu vou postar tudo para vocês Padre A Fazenda e o deoni